Salve rapaziada do canal, tudo bom com vocês? Bruno na área. Começando mais o vídeo aqui no canal, família. Hoje vai ser um carro vlog, certo? Vamos fazer um carro vlog do jeito que vocês gostam lá atrás, beleza? E é isso, vamos... Vou colocar a câmera lá atrás. Olha como que eu tô... Confioso. Mas é isso, demorou, família? Vou colocar a câmera lá atrás, fazer um carro vlogzinho aí. Já tem um tempinho sem postar, galera cobrando vídeo. Querendo o carro vlog também. E é isso, já se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha pra nós. E é nóis, família, tamo junto. Então é isso aí, rapaz. Começar mais um carro vlogzinho aqui. Tempo de chuva, família. Tempo de chuva aí, friozinho. Daquele modelo. Mas é isso. Ah, não tá, plaquinha o trem. De uma costa que não vale o que tem. E é isso aí, rapaz. Já comenta aí. Deixa o like. Se inscreve. E o Grave moendo, fi. Grave moendo no 12. 7 horas da manhã. Credo. O que é isso? 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 O que é isso?